Olá, hoje é dia 9 de março, dia de homenagear um profissional responsável por entreter o público com as seleções das mais variadas músicas numa festa. Dia Mundial do DJ. Então, parabéns a todos. Opinião Minas começa agora. A viola caipira chegou ao Brasil com os portugueses. Um instrumento conquistou Minas Gerais de tal forma que o Estado encabeça um movimento para tornar o ofício de fabricar e tocar a viola em um patrimônio imaterial. Um instrumento que é a cara do Brasil. A viola chegou ao país com os portugueses no período colonial e agora pode ser considerada patrimônio imaterial. A viola tradicional de raiz tem 10 cordas. Com um som característico que lembra o interior, é impossível não ser levado pelas notas. De Tião Carreiro, considerado um dos maiores nomes da viola, passando por Inesita Barroso e tantos outros, o instrumento vence o tempo e se renova. Almir Sater tornou-se um dos responsáveis pelo resgate da viola de 10 cordas, agregando um toque mais sofisticado, misturando estilos como blues, rock e folk. Nós temos a apresentação da viola, mas somente estudos muito aprofundados e pesquisas, inclusive com os chamados detentores do bem cultural, é que nós podemos fazer os chamados recortes desse patrimônio. Para que eles digam de fato o que é, que dentro desse pedido do reconhecimento da viola é patrimônio. Se é, em realidade, o modo de fazer a viola, que são várias violas por esse Brasil, ou se é o modo de tocar a viola. E que viola é essa? Onde é que essa viola está, esse modo de tocar, onde é que essa viola está disseminada no Brasil? Segundo o diretor do IPHAN, não há um prazo específico para o processo, mas em geral pode durar de três a quatro anos. A partir daí é que o IPHAN faz, segundo a resolução 001, uma análise preliminar acerca da pertinência desse pedido, né? Todo o material que foi produzido faz uma análise e aí uma nota técnica, que é depois encaminhada para a Câmara Setorial do Patrimônio Material. Essa Câmara Setorial vai analisar o material já produzido para ver se, de fato, existe, dentro da perspectiva do Decreto 3551, a possibilidade de reconhecimento. Hoje, no país, ao todo, são registrados 40 itens como patrimônio imaterial. Entre eles, o ofício das baianas do Acarajé, o samba de roda do Recôncavo Baiano, e aqui em Minas, até o modo de se fazer queijo já é reconhecido. Após ganhar o título, os bens têm os dados estatísticos levantados e preservados. Além disso, passam a ter benefícios junto às leis de incentivo à cultura. Em Belo Horizonte, há 16 anos, esse grupo se reúne aos sábados no Mercado Novo. Aqui, a tradição violeira é levada a sério. O Mercado Novo tem a tradição da viola, porque aqui tem um grande número de luthiers, pessoas que consertam, fazem e consertam violas. Múcio Bolivar, apresentador do programa Trem Caipira da Rádio Inconfidência, faz questão de sempre vir aos encontros. Além de tocar diariamente modas de viola, o radialista também incentiva novos talentos. A gente leva para todos os públicos. Hoje, tem muito universitário que me ouve, tem muita gente nova, porque a música caipira, ela nunca vai morrer, foi passando sempre de pai para filho. Bom, e para falar sobre esse caminho que nós estamos percorrendo para chegar a patrimônio material, eu converso com o músico, produtor e gestor cultural, João Araújo. Um prazer te receber aqui no Opinião Minas. E, João? Prazer é todo meu. João, esse movimento é encabeçado boa parte por você, né? Por que, em determinado momento, a gente despertou para a necessidade de transformar esse fazer e tocar a viola caipira num patrimônio material? O que traz de benefício para a gente? Então, eu estou com alguns objetivos, né? O primeiro objetivo, que é o mais óbvio, eu senti o despertar dele, mais ou menos em 2004, 2005, foi o primeiro projeto que eu fiz pela Lei de Incentivo Federal. Muito legal. E aí, estudando a lei, eu percebi que os bens que são patrimônio material têm um certo destaque na lei, têm uma facilidade a mais. Aí, eu comecei a pensar em viola, em viola e tal. E é interessante você começar também, a matéria começar assim, porque há exatamente nesse argumento que eu coloquei, aí nós já estamos falando já de 10 anos. Há uns 3 anos atrás, iniciei aqui em Minas, aí não deu certo. Há um ano e meio atrás, o IFAM de Minas Gerais me apoiou muito na pesquisa e na argumentação que eu queria fazer. E aí, finalmente, em 2017, eu consegui protocolar com a assinatura do Leônidas, que é o nosso secretário de Cultura, esse apoio dele aqui de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte partiu na frente nessa história. Mas é legal o pessoal falar sobre a forma de fazer e tocar, porque o meu argumento é um pouco diferente disso daí. E isso aí vai ser o questionamento, a argumentação junto ao IFAM. Porque o fazer e tocar, ele acaba restringindo um pouco. E eu penso num universo maior. Até porque a gente tem violeiros em diferentes partes do Brasil, e cada um imprime um ritmo, um jeito regional. Isso, exatamente. E já o modo, por outro lado, em tempos de internet, a maneira que a pessoa faz uma viola lá do outro lado do mundo, ou que toca uma viola do outro lado do mundo, elas parecem muito com a nossa por causa disso, porque a informação hoje é muito rápida. Então, nós estamos na internet. Então, eu pensei numa coisa mais inclusiva. Pensei em todas as formas diferentes que tem de viola hoje no Brasil, que já existiram e que ainda existem, em atividade. E na própria lei do patrimônio imaterial, eu descobri que há vários livros. O primeiro livro é esse, o modo de fazer, o modo de tocar. E também tem um terceiro livro, para encurtar, que é o da manifestação cultural. Pode ser literária, musical, teatral. Essa manifestação cultural é que eu estou argumentando, que há uma manifestação cultural relacionada à viola, desde que o Brasil foi descoberto, até os dias de hoje, e que tem um viés de crescimento para o futuro. A questão do patrimônio também é uma forma de fazer a viola caipira virar algo eterno. Eu pergunto isso porque, às vezes, eu fico vendo que os jovens estão interessados, ou a gente fica meio preocupado se essa próxima geração que está vindo aí vai manter essa atividade viva. Isso te preocupa? Eu sou um pouco testemunha disso, que o nosso momento é de um grande crescimento. Sim. Os últimos 10, 12 anos eu tenho trabalhado hoje com a minha empresa Viola Urbana Produções, e eu vejo um crescimento muito grande, muitos jovens, muitas orquestras de viola se formando, e com isso a família toda entra, o pai, o avô, o filho, todo mundo entra nessa história porque se aprende. O que a gente vê? Passa de pai para filho, né? Isso sempre foi a tradição, pelas folias de reis e etc. Hoje, essa tradição está muito próxima disso, das orquestras de viola, onde também o pai ensina para o filho, e eles todos aprendem juntos. Esse número está muito crescente. Aí você vai me dizer, mas se está crescente, para que apoio? O que eu costumo dizer, assim, a maneira que eu costumo me expressar, é que esse movimento da viola no Brasil, ele é como uma grande árvore. Então, você olha para cima, você vê um monte de galhos novos, de flores e de frutos aparecendo. Está muito bonito. Porém, se você não cuidar lá debaixo da raiz, essa árvore toda não vai se sustentar. Então, o nosso olhar hoje é assim, há um prospecto, há pessoas como eu e vários outros violeiros, que têm empresas que trabalham, que fazem trabalhos bacanas, e estão sobrevivendo. Que militam na causa. É. Não é como o grande comercial, como o meio comercial, mas é uma coisa ligada à cultura. Porque é artesanal. Não tem uma coisa tanto assim, de raiz, de artesanal, assim, na viola caipira, né? E se a gente não cuidar lá da raiz, é o quê? Porque as folias de reis, como a gente falou, que agora o Estado de Minas Gerais reconheceu recentemente como patrimônio, elas precisam ser cuidadas. Porque lá o folião, ele ensinava para o filho, que ensinava para o neto e etc. E isso está acabando aos poucos. Até vão bater na boca, né? Que não acabe. Com certeza. Mas isso está indo aos poucos. Você pegar uma grande cidade igual Belo Horizonte, você não tem folia de reis. Verdade. Talvez você tenha nas 23, 24 cidades em volta da grande BH, você ainda tenha, mas você não tem a tradição do 6 de janeiro, tem uma folia de reis em Belo Horizonte. Se você quiser ver, você tem que ir para algum lugar, você tem que se deslocar daqui. Então, isso é que não pode ser perdido. Isso é que eu chamo das raízes. Esses movimentos precisam de apoio, precisam de registro, precisam de salvaguarda, que é um termo do patrimônio material. E eu, por exemplo, quando você fala em tradição, você fala de pai para filho. Meu pai era violeiro. Só que eu não tenho esse dom que vocês têm. Então, ele passou a apreciação, essa admiração. O gosto. Então, eu não sei tocar a viola. Eu fico muito satisfeita que a gente tenha um movimento desse, porque, por exemplo, eu não posso ser uma embaixadora, porque eu não consigo tocar viola, eu nunca vou conseguir. Mas eu me lembro até hoje, como meu pai faleceu já tem mais de 10 anos, e eu te conheci, acho que foi em 2004, 2005, eu estava fazendo uma transmissão ao vivo de uma apresentação do João e do Viola Urbana, e eu lembro que eu estava mal informada, mas eu entrei, porque o ritmo do jornalismo, ele é muito assim, muito veloz, e eu sentei, me posicionei, e eu precisava apresentá-los, né? Mas quando vocês começaram a tocar, aquilo me fascinou e me arrebatou de uma maneira tamanha, que eu me emocionei, e eu tive dificuldade, a voz ficou embargada até para falar. Por quê? Eu não toco, eu não posso ser uma transmissora dessa tradição, mas eu continuo me emocionando. Eu acho isso que é fantástico e fascinante, de aquele que está tocando, está transmitindo um conhecimento, uma coisa cultural, mas aquele que está ouvindo também, é transformado por isso. Sim, sim. Isso é maravilhoso para nós, para quem faz arte, você sempre tem que ir trabalhando com emoção, né? Exatamente. E também, não se preocupe, porque no meu caso também foi pulada uma geração. O meu pai não era o violeiro, mas o meu avô era. Então foi de avô para neto. E dizem que isso vai pulando, então ainda há a possibilidade. Mas mesmo quem, por exemplo, nesse movimento, a gente não está pedindo só os violeiros. Sim. E a minha ideia de abrangência... Isso é sensacional, porque tem os rutineiros também, os fabricantes. Então eu quero pensar aqui que o cara que toca viola machete na Bahia, o cara que toca viola caipira, ou o cara que fabrica, ou que ensina, ou que tenha grupo, ou que tenha programa de rádio ou de TV, todas essas pessoas possam se sentir dentro de um contexto, de um movimento. Claro. Assim como a lei permite, né? Uma manifestação cultural. É um modo de expressão, que é o termo que é usado na lei material. Uma forma de expressão vale dar o registro. Você está falando disso também, me vem a cabeça aqui, que a gente se falou da internet, que ajuda a disseminar a viola. Sim. Mas eu também pergunto, num mundo cheio de DJs, hoje é dia mundial do DJ, de tecnologia, de recursos tecnológicos para mudar a música, ou melhorar a música aqui no Discord. Você acha que tem espaço, então, para a viola? A viola, ela consegue sobreviver e ainda dialogar com esses novos recursos, essas novas tecnologias? O que eu acho mais bacana na viola, que eu tenho estudado, é que ela é sempre vencedora. É mesmo. Ela já venceu muitas e muitas coisas. Então, a viola chega aqui, a gente fala, ah, chegou com os portugueses. Sim, chegou com os portugueses, mas um tempo não tinha luz, não tinha transporte, não tinha internet, óbvio, não tinha nada. Mas a viola sobreviveu em lombo de burro, indo junto com os viajantes, vamos dizer, porque tinham entradas, tinham bandeiras, né? Tinha um monte de pessoas se embrenhando por dentro desse país. E vai continuar sobrevivendo, então? Então, a tendência, que eu sempre falo, eu acho que ela é guerreira. A viola, por exemplo, até um momento, ela esteve junto de uma manifestação cultural do Brasil, mas em determinado momento, ela se separou da viola para usar baixo bateria e guitarra, um modelo country americano. Mas a viola não acabou aí. Na verdade, a pesquisa da viola urbana, ela começa aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma palhinha para os nossos telespectadores antes de eu me despedir de você, tá? Dói dizer, mas me emociona de novo e emociona os telespectadores também, João. Muito obrigado, parabéns à opinião, a rendimento. Nós precisamos desse espaço para mobilizar as pessoas. Então, eu te agradeço. A gente precisa que vocês continuem com essa tradição maravilhosa. Obrigada. Então, maravilha. Vamos lá. A música que eu posso tocar só pode ser uma, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A música que eu posso tocar Bom, o João continua aí totando para a gente e a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos continuar falando de cultura. Mas o foco agora vai ser o edital Olhar Independente. Até já. Sensacional, obrigada.